Eu decidi viver, solitário no caminho, longe de Jesus, triste tão Sozinho não deu, quis me esquivar, do meu Salvador, que morreu em meu lugar santíssimo Agora eu posso entrar, transbordando do Espírito, só pra ti quero Viver sem Deus não dá, não dá para viver Sem Deus não dá, não dá para viver Sem Deus não dá, não dá para viver Sem Deus não dá, não dá viver Sem Deus não dá, não dá para viver Sem Deus não dá, não dá para viver Sem Deus não dá, não dá Viver sem Deus não dá, não dá para viver Sem Deus não dá, não dá para viver Sem Deus não dá, não dá para viver Sem Deus não dá, não dá Viver sem Deus não dá, não dá para viver Sem Deus não dá, não dá para viver Sem Deus não dá, não dá Viver sem Deus não dá Não dá para viver Sem Deus não dá, não dá Viver sem Deus não dá, não dá Não dá para viver